Bom, gente, então vamos começar a nossa leitura de hoje, tá, galera? A gente tá aqui, ó, lendo o incidente de Caliban Cove da S. de Perry. Não esquece de comprar lá na nossa loja, residentevodatabase.com.br loja. Tem o link aqui na descrição, isso pra quem tá vendo pelo YouTube, no caso, tá? Tem o link na descrição pra comprar o seu, pra quem tá assistindo ao vivo, porque as lives do Dataclube acontecem ao vivo, ao sábado, às 19h, do horário de Brasília, lá na plataforma concorrente. Você pode acessar por residentevodatabase.com.br lives, no plural mesmo, tá? E pra quem quiser, quem tá aí no chat assistindo agora o ao vivo, pode colocar exclamação loja pra pegar o endereço ou acessar residentevodatabase.com.br loja, tá bom? A gente hoje vai começar o capítulo 2, a gente vai ler o capítulo 2, tá? Lembrando que essa história é uma história inédita, tá, gente? É uma história inédita, ok? E a gente vai começar aqui na página 27, a leitura. Eu vou só fazer uma breve recapitulação do primeiro capítulo e a gente vai ler também o último prólogo, tá? Porque no prólogo a gente tem três matérias de jornal que contam, né, tipo, como se fosse também pra recapitular o primeiro livro, tá bom? Mas de qualquer forma, esse livro aqui, só falando brevemente sobre ele, ele conta uma história inédita, protagonizada pela Rebeca, por isso que ela tá na capa, tá? E esse livro, ele é uma sequência do livro A Conspiração Umbrella, que é o livro que conta a história do Resident Evil 1, só que pela visão da S.D. Perry, ou seja, não são canônicos esses livros. Eu vou repetir mais uma vez. O livro Incidente em Caliban Cove não é inspirado em nenhum jogo da série. Ele é inédita, é uma história que saiu de dentro da cabeça da S.D. Perry e não é oficial para a história dos jogos, tá bom? Bom, vamos ler aqui o prólogo e depois eu faço a recapitulação, tá bom? Sobre do primeiro capítulo. Então, entra na página... Abre na página 11, gente, que a gente já leu as duas primeiras matérias do prólogo e aqui a gente vai ler agora a última matéria e aí a gente encerra o prólogo e já parte logo pro capítulo 2, tá bom? Tomar um golinho do meu café enquanto vocês estão abrindo o livro. A minha sensei querida de japonês fazendo uma raid aqui no canal. Arigatou gozaimasu! Vamos lá, irashai! Todo mundo que tá chegando, irashai! Bem-vindos! Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui. Bora lá então, galera. City side, 3 de agosto de 1998, incêndio de propriedade é considerado acidental. Essa é a matéria que a gente vai ler, ok? Ah, antes, aproveitando que a sensei entrou aqui, deixa eu dar um recado pra vocês. Dia 5 de dezembro, no meu canal... No canal da sensei, na verdade. Ela já tá me cobrando lição de casa, né, sensei? Não fiz ainda, desculpa. Mada desse. Gomenasai. Tá? A gente vai fazer uma aula de japonês com termos de Resident Evil. Vai ser no canal dela, lá na plataforma roxa também, que rima com suíte. E é Kushina947, eu vou deixar na descrição também, pra quem estiver vendo, pelo YouTube, tá bom? Mas vai ser às 7 horas da noite, que seria a minha live. Então, semana que vem a gente não vai ter data club, e a gente só vai ter a aula de japonês, tá bom? E depois o VOD vai vir pro canal do YouTube do Resident Evil Latamites, tá bom? Então, bora. Bora lá, gente. Então, City side, 3 de agosto de 1998. Incêndio de propriedade é considerado acidental. Vamos começar a ler a matéria aqui, galera. Vamos lá. Raconcele. Após uma investigação exaustiva, conduzida por bombeiros que trabalharam com a DSI, Divisão de Serviços Industriais, da Umbrella SA. Então, ó, veja que a Umbrella, ela tem o exército particular dela, paramilitar, tipo a SWAT da Umbrella. A Umbrella tem os mercenários dela lá, o BCS, um grupo de contenção biológica. E nesse universo dos livros, a gente tem também a DSI, que é a Divisão de Serviços Industriais. É como se fosse a perícia da Umbrella. Então, a Umbrella contratou a sua própria perícia pra avaliar esse incêndio que aconteceu na mansão Spencer, tá? Então, vamos lá. O incêndio que destruiu a propriedade de Spencer na floresta de Raccoon, no final do mês passado, foi qualificado como acidental, fruto de descuido por parte de pessoa ou pessoas desconhecidas, conforme anunciado em coletiva de imprensa ontem. Lembra que a gente comentou que eles estavam colocando os STARS, eles suspenderam os STARS e falaram que eles foram irresponsáveis, incompetentes, porque eles não conseguiram encontrar os assassinos que estavam lá causando na cidade, né? Que estavam causando e por isso que a cidade ainda tá em toque de recolher. Tipo, as mortes pararam com a explosão da cidade. Só que as pessoas acham que ainda tem assassino solto, por quê? Porque a mídia desacreditou os STARS, ok? Então, vamos lá. Conforme anunciado em coletiva de imprensa ontem. David Bischoff, líder da DSI, disse Parece que alguém tentou fazer uma fogueira em uma das salas da mansão e as coisas saíram de controle. Não achamos nada que aponte para incêndio criminoso ou sabotagem de nenhum tipo. Ele afirmou ainda que, embora a destruição do imóvel tenha sido completa, não há evidências de que alguém tenha sido atingido pelo fogo e pela explosão subsequente. O chefe do departamento de polícia de Raccoon City, Brian Irons, compareceu à coletiva e quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de um incêndio estar relacionado aos assassinatos e desaparecimentos não resolvidos que assolam a cidade, declarou que não havia como ter certeza. Eu vou até fazer uma voz bem de filha da puta pro Brian Irons. Neste momento, qualquer coisa que eu disser vai ser só especulação. Porém, eu digo que o fato de os assassinatos terem parado desde a noite do incêndio parece indicar que talvez os assassinos estivessem escondidos por lá. Esperamos que agora eles tenham saído da área e sejam presos em breve. Puto. Desculpa, gente. Então, assim, você corre risco de vida, você descobre toda uma conspiração, né? Por trás ali daquela imensa propriedade que estava abandonada e você ainda chamada de incompetente, irresponsável, que você causou a morte dos seus companheiros, derrubou um helicóptero pra incriminar a Umbrella, né? Era tudo isso que estava sendo falado ali pela dona Umbrella, né, gente? Que está sendo noticiado aí por Raccoon City aqui nos livros, tá bom? Bom, vamos voltar lá agora pra página 27 que agora a gente vai começar aqui o capítulo 2 e lembrando, né, agora a gente acabou o prólogo, então a gente vai pro capítulo 2. Breve recapitulagem, os stars que sobreviveram estão lá numa reunião na casa do Barry porque o Barry é como se fosse o líder deles, né? Chris, Jill e Rebecca estão lá com ele e eles encontraram um homem chamado David Trapp que falou que os stars aparentemente foram comprados, né, pela Umbrella que a Umbrella chegou nas pessoas grandes dos stars e, portanto, os stars não iam investigar nada, tá bom? Então, vamos seguir lá, gente. Vamos lá. Página 27 e mais um gole de café. Cafézinho Gourmet da Três Corações. Muito bom. Vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Todos olharam petrificados para David. Chris se sentia como quem acaba de levar um soco no estômago. Ainda estava transtornado com a informação sobre o stars, sobre o fato de estarem por conta própria. E agora, outro laboratório? Então, o David, no final do capítulo, ele contou que lá no lugar chamado Caliban Cove, né, no Maine, que é onde se passa, né, a história do livro aqui, tem mais uma base, né, tem mais uma base da Umbrella, que eles descobriram, mais um laboratório. E ele convidou a Rebeca a ir com ele, né, para investigar tudo. E ele já estava com essa ideia de convidar a Rebeca, só que ele não esperava. Quando ele conheceu a Rebeca, ele não esperava que ela fosse tão jovem. Então, ele ficou ali o capítulo inteiro, o primeiro capítulo inteiro, medindo a Rebeca de cima a baixo, do tipo, mas será que ela é capaz? Pô, mas ela sobreviveu e se deixou a mansão? Mas será que não foi ajuda? Pô, mas ela é muito nova. Mas não quer dizer que ela é burra. Mas ela se formou numa faculdade como prodígio. Mas ela é cientista, entende? Então, ele ficou nesse impasse todo, né, gente? Vamos seguir aqui. E aí, o Chris ainda pensa, né? E ele quer levar a Rebeca, tipo... Mano... E o Chris, ele tentou proteger a Rebeca durante todo o Conspiração Umbrella. Ele tentava poupar ela, mandando ela se trancar na save room, né? Na sala que nós sabemos que é uma save room. Ele mandava ela ficar só lendo livro. Ele deu uma arma pra ela e não disse de quem era, né? Então, o tempo todo, no Conspiração Umbrella, que é o livro anterior, o Chris tá tentando proteger a Rebeca. Porque ela é muito nova. Só que a Rebeca não é de papel. Só no zero. Mas aqui não tem o zero ainda, né, gente? Enfim. Mas a Rebeca, ela não é de papel. Ela é uma menina muito inteligente. E é o que ela falou pro Chris. Não adianta você me poupar. Eu preciso saber o que tá acontecendo, né? David continuou. Continuou falando. Ele tá contando os babado aqui, né? O olhar sombrio fixo na jovem bravo. Lembrando que só ela sobreviveu do bravo, né? Vou tentar fazer um sotaque britânico para o David, gente. Vamos lá. Conversei com as pessoas da minha equipe que considero confiáveis. E três delas concordaram em ir. Não vou mentir para você. Vai ser perigoso. E sem o Stars para nos dar cobertura, não temos garantias de que vamos conseguir fechar o laboratório. Só queremos entrar, coletar alguma evidência do vírus T e voltar antes que alguém perceba que a gente... Antes de terminar, Chris o interrompeu. Eu também vou. Todo mundo vai! Disse Barry com firmeza. Jill concordou. Colocando o braço ao redor de Rebeca. Ai, que fofa! A gente não tem, gente. A gente não tem essas interações na história. Ai, meu Deus, que fofa. Jill, tipo... Não. Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus. Né? A Jill dando uma de... De Inês Brasil. Não se mexe com criança, não! Vagabundo! Me processa! Né? A Jill tá tipo... Não, não vai levar minha criança. Não vai levar minha menina. A adolescente... Olha a confusão! Olha o que vai acontecer com a Rebeca. A adolescente parecia confusa. Não! Parecia só. Só parecia, né? Só parecia. As bochechas estavam vermelhas. Tipo... Mãe, me solta! Né? De mãe, me solta! Não! E ao olhar para Chris, Chris se lembrou de Claire mais uma vez, porque... Ahn... E ao olhar para ela, Chris se lembrou de Claire mais uma vez. A gente tá vendo o ponto de vista do Chris aqui, tá? Então, o Chris, ele cita a Claire várias vezes, né? Ele cita ela lá no primeiro livro também, que ele lembra... Ele lembra dela quando vê a Rebeca, né? Então, o Chris, ele trata a Rebeca com o mesmo cuidado que ele trataria a própria irmã. Tirando o fato de que ele vai embora e não avisa a própria irmã. Mas é porque ele acha que ele não vai colocá-la em risco. Porém, coloca, né? Mas, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, olha só... Era mais do que semelhança física. Rebeca possuía a mesma sagacidade, a mesma mistura vivaz de coragem e atenção que a irmã mais nova de Chris tinha. Então, ele tá lembrando do quanto ela é muito parecida com a Claire, né? E as duas são uivinhas, né, gente? Tem a semelhança também. São duas espivitadas. E a própria diferença de idade das duas é muito pequena, né? A Rebeca, que ela tem 18. E na época dos acontecimentos, o Exemplo 2, a Claire tem 19, né? E o Bonnie tá perguntando, na época do livro do 1 já tinha o 2, né? Sim, Bonnie, já tinha. E aí, vamos continuar. E desde o desastre, na propriedade de Spencer, Chris havia se tornado protetor com Rebeca. Já tinha perdido amigos demais. Joseph, coitado. Esse é por minha parte, né, gente? Joseph, Richard, Kenneth, Forrest e Henrico. Sem falar em Billy Rabbitson. Billy Rabbitson não é Billy Cohen, tá, gente? Esse Billy Rabbitson, ele é um amigo do Chris que liga pra ele um pouco, alguns meses atrás, marca de se encontrar com o Chris e não aparece. E aí, desde então, ele está desaparecido. E ele era um pesquisador da Umbrella. Então, o Chris ligou tudo lá no primeiro livro e ele acha que o Billy foi morto por saber de mais. Alguma coisa assim, né? Então, ele tá comentando desse amigo dele aqui, tá? O corpo dele, do Billy, no caso, nunca foi encontrado. Porém, Chris não tinha dúvida de que a Umbrella o havia matado para evitar que falasse. Não que Rebeca não soubesse se cuidar. E aí, ele pensa. Mas, diabos, ela é parte da nossa equipe. Ela não vai sem a gente. David balançou a cabeça. Olha, isso não é uma operação em escala completa. Cinco pessoas já é demais. A Rebeca tem o histórico que a gente precisa para achar a informação sobre o vírus. E ela já sabe quais sintomas tem que procurar. Sua equipe está bem aqui. Disse Chris. Você pode levar a gente e deixar os seus rapazes investigarem o acobertamento? David se sentou e olhou para Chris com o rosto inexpressivo. Me diga quem está envolvido na conspiração da Umbrella para esconder essa pesquisa. Chris lançou um olhar aos outros e de volta a David. Determinado a não demonstrar sua confusão. E aí, o Chris vai falar. A gente suspeita de algumas pessoas aqui. Funcionários do escritório da Umbrella, é claro. Chefe da polícia, Irons, alguns homens dele. David assentiu. E agora que os stars parecem estar envolvidos nisso, o que você propõe? E aí, o Chris pensa. Aonde diabos ele quer chegar? Chris suspirou. Não sei. Eu... A gente devia contatar os federais. Talvez uma divisão de assuntos internos para investigar os stars e o DPR. Barry cortou. E aí, o Barry vai cortar. Porque está rolando um vucu-vucu, uma ziquezira nessa reunião aqui, gente. O clima está quente. Fogo no feno. E a gente entra em contato com outras divisões do stars. Ainda tem gente de bem nativa que não vai ficar feliz ao saber que a Umbrella está assumindo o controle. David assentiu de novo. Então, vocês concordam que a gente tem que pôr um fim à Umbrella, embora seja perigoso? Disse Chris com irritação agora. Porra, é lógico. A gente não pode ficar sentado sem fazer nada. Não dá para saber o que pode acontecer se o vírus ter vazar de novo. E aí, o David vai perguntar com calma, né? Cara, sabe quando você está puto e a outra pessoa está falando com calma e aí você fica mais puto? Então, e o que você pode me dizer sobre a classificação do vírus? Chris abriu a boca e a fechou em seguida, olhando o pensativo para David. E aí, ele pensa. Olha o pensamento do Chris. Eu ia dizer, pergunta para a Rebeca. E ele sabe disso. Então, tipo, cara, não se mete no que você não sabe, né? Não se meta no que você não sabe. Não fala do que você não sabe. O David precisa de um cientista. Ele já tem uma equipe. O que ele precisa é de uma cientista. Então, ele ia falar, pergunta para a Rebeca. E aí, o David ia falar, eu estou tentando, só que você não deixa, né? Estou tentando, vocês não estão deixando, né? Para você ver o quanto eles próprios subestimam a Rebeca aqui. Mas não é por mal. Ele subestimou a Rebeca porque ela é muito jovem. Era a primeira missão dela, né? Não se meta nos meus assuntos. David se levantou e olhou para todos enquanto fala. A voz, intensa e determinada. Eu concordo. A Umbrella tem que parar. Mas não vamos nos enganar. Estamos discutindo a possibilidade de romper com o Stars e enfrentar um estabelecimento multibilionário sozinhos. Nenhum lugar será seguro. E a nossa única chance de sucesso é se cada um fizer o que puder. Fazer algo naquilo em que somos bons para conseguir derrotar a Umbrella. Fixou o olhar frio em Chris. Como se percebesse que era a ele quem devia convencer. E realmente, né? Porque o Chris é o mais cabeçadura de todos aqui, né, gente? O Chris é o teimoso. É o cara que se exalta. Não é à toa que no lore do Chris ele foi mandado embora da Força Aérea Americana por insubordinação. Então, ele está tentando convencer o Chris aqui. E lembrando que a Rebeca era parceira do Chris. Ela virou uma parceira do Chris durante a conspiração Umbrella. Na mansão, né? No incidente da mansão. Você, Jill e Barry, já sabem o que procurar aqui. E vocês estão há mais tempo no STARS que Rebeca. Você tem que ficar aqui, fora de vista. Para ver se conseguem desenterrar a ligação entre a polícia local e a Umbrella. E para recorrer aos membros do STARS que podem ajudar a gente. David se voltou para Rebeca novamente. Imagina a discussão de o Chris lá. Mas, porra, mas é lógico. Pergunta para a Rebeca. Não, pera. Não, essa cena foi maravilhosa, cara. Essa cena foi maravilhosa. Ele é cabeça dura e lindo de morrer, né, Bonnie? Exatamente. O Chris é uma cabeça dura, lindo, maravilhoso. Lindo de morrer, maravilhoso e mais que demais. Né? E agora ele vai falar com a Rebeca. Se você concordar, acho que a gente devia ir para o Maine hoje à noite. Segundo a informação que tenho, parece que as coisas já saíram de controle. Minha equipe está aguardando. Podemos entrar amanhã ao anoitecer. A sala ficou em silêncio por um instante. O único som vindo do ventilador de teto que rodava. Não é o meu ventilador de teto, mas é o meu ventilador de chão. Que está no chão. Chris ainda estava com raiva, mas não conseguia achar falha na lógica do homem. Sabe quando você não consegue refutar? Foda, né? É foda quando você não consegue refutar. Daqui a pouco o Chris está falando mal do David, né? Se David não suporta. Se acha. Ele tinha razão sobre as opções. E quer Chris gostasse, quer não, a decisão de ir para o Maine era de Rebecca. E agora vai ser a hora da Jill se meter na história. Que informação você tem? Perguntou Jill, pensativa. Como descobriu o laboratório? David se abaixou para alcançar uma maleta maltratada, apoiada perto da poltrona e a revistou. Pegando uma pasta de arquivos. Então, vou aqui pegar a minha pasta de arquivos. É uma história interessante por si, ainda que esquisita. Estava esperando que algum de vocês pudesse decifrar isso aqui. Colocou três folhas de papel na mesa de centro enquanto falava. Pareciam cópias de recortes de jornal e um diagrama simples. Pouco depois que falei com a central, um estranho me visitou. Um homem que se dizia amigo do Starz. Ele me disse que se chamava Trent e me deu isso. Gente, só recapitulando sobre o Trent, tá? O Trent, ele é um personagem inédito dos livros. Ele não existe nos jogos, tá? Tanto que o plot do Trent, os planos dele vão ser explicados só daqui a dois livros, tá? Mas o Trent, ele é um cara misterioso que em todos os livros ele dá um jeito de ajudar. Tá? Então, por exemplo, lá no Conspiração Umbrella, ele apareceu e entregou o mini computador para Jill com todos os mapas da mansão, com nomes de pesquisadores, os nomes das chaves, os nomes dos medalhões, tudo o que ela ia precisar para poder desvendar tudo o que estava acontecendo ali, né? Para ela poder ir avançando pela mansão, chegar até o laboratório, né? E ele sempre aparece como uma figura que usa um casaco de chuva, aquele trench coat, né? Que é tipo aqueles casacos de espião, né? E aqui, mais uma vez, ele procurou o David e no final do livro do Conspiração Umbrella, é ele quem avisa os stars, é ele que avisa o Brad de que os stars ainda estão vivos dentro da mansão e passa todas as coordenadas, né? Então o Trent, ele é um personagem bem misterioso e o plot dele só vai ser explicado daqui a mais dois livros, tá bom? Mas de qualquer forma, é, o Gabriel descreveu bem, é o mestre dos magos dos stars aqui, tá? E ele sempre desaparece igual o mestre dos magos mesmo, tipo, ele desaparece, ele dá as pistas e some, né? Então é isso aí. Então vamos lá. E aí o Chris vai pensar. O cara que avisou a Jill pra ter cuidado com traidores, que disse pro Brad onde buscar a gente. David encarou o Jill com expressão intrigada. Você o conhece? Logo antes de a gente sair pra resgatar os bravos, um homem chamado Trent me deu umas informações sobre a propriedade do Spencer e me avisou sobre o Wesker, afirmou o Jill. Ele era uma figura bem sombrio, não revelou nada, sabe? Mas ele sabia o que estava acontecendo na Umbrella e tudo que me contou deu resultado. Ou seja, ele é um insider, né? Ele é um insider aqui dos stars, né, gente? Porque ele avisou, ele alertou sobre o Wesker, né? Ele falou, ó, cuidado em quem você tá confiando. Nem todo mundo é o que aparenta. Então fica de olho, né? Barry assentiu. E o Brad Vickers disse que Trent passou as condenadas... As condenadas? As coordenadas da propriedade assim que o Wesker ativou o sistema de detonação. Se ele não tivesse entrado em contato pelo rádio, a gente teria explodido com o resto da mansão. Então o Barry já tá me divertendo já na treta toda aqui. Chris notou, de repente, que tinha uma forte dor de cabeça se preparando para atacar, enquanto todos se reuniam em torno da mesa de centro de Barry, olhando os papéis. Sabe quando você tá muito nervoso? Tipo, ou muito empolgado? No fim do dia você fala assim, puta que pariu, que dor de cabeça. O Chris, ele tá sentindo isso em meia hora de conversa. Pra ter noção do quanto a coisa tá aflitiva, né? O Stars estava trabalhando para a Umbrella, havia outra instalação de vírus T operando no Mane, e agora de novo o Trent, surgindo como uma fada madrinha codificada, com motivações impossíveis de adivinhar. Era um tipo de jogo, um tudo ou nada, à medida que lutavam para chegar ao fundo da conspiração da Umbrella, que é o nome do primeiro livro, né? E não temos escolha a não ser jogar, mas estamos jogando o jogo de quem? E o que a gente arrisca perder se falhar? A vida, né, Chris? A vida, né? Ué. E Raccoon, né? Eventualmente. Mas a gente vai chegar lá, né, gente? Chris lançou um olhar infeliz para a Rebeca, pensando novamente na irmã mais nova, e desejando, não pela primeira vez, jamais ter ouvido falar da Umbrella. É o famoso, a ignorância é uma bênção, né, gente? Tem coisa que é melhor a gente não saber, porque machuca, né? E o Chris, ele tá percebendo isso agora. Pra que merdas eu vou ouvir? Eu sei, na verdade. Eu prefiro não saber. É melhor não saber das coisas, né? A ignorância é uma bênção mesmo. David os observou estudar a informação que Trent lhe havia dado. De alguma forma, não estava surpreso pelo fato de o estranho enigmático, 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 hoje tá difícil, né, gente? O estranho enigmático ter contatado o Stars antes. Tinha sido bem profissional. Aqui ele tá falando do Trent, né? Mas em que, exatamente? David não fazia ideia. Tipo, ele tem uma aparência bem profissional, mas como eu não sei nada dele, então... Aí o Chris continua pensando, né? Tipo, tá todo mundo reunido na mesa e o Chris tá só ali, ó. Só maquinando. Por que ele quer ajudar a gente a enfrentar a Umbrella? O que ele ganha com isso? David reconstruiu na mente o encontro breve que tivera apenas... Havia apenas cinco dias. Buscando na memória alguma pista adicional. Algo que não houvesse notado. tinha chegado tarde em casa por causa do trabalho e chovia. E aí ele pensa. Uma chuva de verão intensa e barulhenta que castigava as janelas e mascarava o som gentil quando ele bateu a porta. Ele, o Trent, no caso. O estar de Exeter... Eu falo Exeter, mas pode ser Ezeter. Eu acho que é Ezeter. Vamos falar Ezeter, né? O estar de Ezeter, no Maine, no caso, tinha aproveitado um verão tranquilo com mais papelada do que ação. Os bravos haviam ido a um seminário de perfil criminal em New Hampshire e David estava pensando em fazer as malas para participar dos últimos dias até que recebeu a ligação de Barry seguida da primeira dica da central de que havia alguma coisa errada. Né? Mais uma vez eu vou reforçar que os livros não são canônicos. e que os stars do jogo e os stars do livro são coisas completamente diferentes. Eles têm uma central em Nova York, tá? E tem stars espalhados pelo... pelo país inteiro. E às vezes eles ainda prestam serviço para fora do país. Como por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Foi ótimo, né? Por exemplo... Um... Um cara que eu já esqueci o nome que eu vou pegar aqui que é o Palmieri que estava numa operação no Oriente Médio. Então assim... São... É... Completamente diferentes. Tá, gente? Por isso que não são canônicos. Ok? Tinha passado os dias seguintes ligando para alguns de seus contatos em várias divisões com perguntas discretas. Além de escavar arquivos sobre a Umbrella. Então o Barry ligou para ele e aí ele começou a correr atrás das informações sobre a Umbrella. Para ver o que ele podia descobrir para passar para o próprio Barry também, né? Jamais chegava em casa antes da meia-noite. A chuva torrencial o havia obrigado a correr para entrar na casa fria e escura. Essa atmosfera combinava perfeitamente com seu humor. Havia se servido de uísque e deixou cair no sofá. A cabeça girando com as implicações das descobertas. Ou o velho amigo Barry estava mentindo ou era o diretor assistente do Starz Né? Tipo... A batida na porta tinha sido tão suave que não percebeu de cara. A chuva firme martelava o teto encobrindo o som. Depois aumentou. Então ele está lá jogado no sofá tomando uísque. Quem que está mentindo? O Barry? Ou o diretor do Starz? E alguém bate na porta. Franzindo as sobrancelhas David olhou as horas e caminhou lentamente para a porta pensando em quem poderia estar ali na calada da noite. Morava sozinho e não tinha família. Só podia ser alguém do trabalho ou com problema no carro. Abriu uma fresta e viu um homem de capa de chuva preta parado na varanda. A água escorria em seu rosto vincado. Então essa característica do Trent o casaco de chuva. Tá? O estranho sorriu com uma expressão franca e amistosa. Os olhos brilhavam com o humor. David Trapp? David assimilou a figura com um olhar alto e magro. talvez alguns anos a mais que David por volta de 42 ou 43. O cabelo preto estava colado à cabeça pela chuva e segurava um grande envelope de papel manilha em uma das mãos com luva. Sim? O sorriso do homem se expandiu. Meu nome é Trent e isso é pra você. Esticou o envelope úmido e David olhou com ar de cansado sem saber se devia pegá-lo. O senhor Trent não parecia perigoso ou pelo menos não era ameaçador mas ainda assim era um estranho e David preferia conhecer as pessoas que lhe davam presentes. Eu te conheço? Perguntou David. Trent meneou a cabeça o sorriso vacilou. Não mas eu te conheço senhor Trapp e também sei o que você está prestes a enfrentar. Acredite você vai precisar de toda ajuda possível. Não sei do que está falando acho que você me confundiu com alguém. O sorriso de Trent se apagou ao estender o envelope os olhos pretos se estreitando levemente. O Gabriel falou que é a roupa de Mr. X é tipo a roupa do Mr. X mesmo é um casacão assim né preto também tipo será que o Trent na verdade é o Mr. X olha gente olha aí descobertas gente olha revelações ai ai e agora ele ficou puto né tipo não eu não sei o que você está falando né o David está lá cara eu acho que você me confundiu aí ele estava sorrindo né ele fechou o sorriso senhor Trapp está chovendo e isso é para você confuso e nem um pouco irritado David abriu mais a porta para aceitar o envelope assim que o pegou Trent se virou e começou a se afastar só um minuto Trent o ignorou desaparecendo nas sombras encharcadas em torno da casa David ficou parado na entrada perplexo segurando o envelope úmido e olhando a escuridão que caia por mais um instante antes de voltar para dentro assim que estudou o conteúdo quis ter ido atrás de Trent mas aí é claro era tarde demais e aí o pensamento dele né tarde demais e é óbvio demais o que ele quis dizer ele sabia da Umbrella e do Stars mas para quem trabalha e por que decidiu entrar em contato comigo Jill e Rebecca estavam analisando o mapa enquanto Barry e Chris vasculhavam os artigos fotocopiados do jornal havia quatro todos recentes e centrados na pequena cidade costeira de Caliban Cove eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês antes da gente continuar que é a capa original do Caliban Cove que essa aqui é a versão dos livros da S.G. Perry em inglês e eram as primeiras capas tá gente eu vou mostrar aqui para vocês ó para vocês entenderem do que se trata Caliban Cove tá essa aqui é a capa original tá então aqui é um lugar costeiro tem um farol e a Rebecca como protagonista então Caliban Cove é a cidade costeira que fica no Maine tá essa aqui era a capa do Conspiração Umbrella Ducris e Berry na floresta né a mansão lá no fundo e aqui as armas biológicas ó vamos seguir aqui mas só para ficar claro tá Caliban Cove é esse lugar costeiro aí no Maine né então vamos seguir aqui 3 deles diziam respeito aos desaparecimentos de pescadores locais todos tidos como mortos o quarto era um texto bem humorado sobre os fantasmas que assombravam a enseada parecia que vários moradores tinham ouvido sons estranhos flutuando pelas águas tarde da noite descritos como os gritos dos condenados é uma coisa meio Lovecraftiana isso aqui né que é aquela vila de pescadores né gente o autor do artigo havia sugerido jocosamente que as testemunhas dos fenômenos deviam parar de beber enxaguante bucal antes de dormir ó que maldade que maldade cara você tá contando um negócio e as pessoas ficam né ficam tirando sarro né e aí o pensamento aqui né que a gente não sabe de quem é se é da Jill engraçado a não ser que você saiba o que a gente sabe sobre a Umbrella né tipo que gracinha só que não o mapa era da extensão da costa logo ao sul da cidadezinha um rascunho aéreo da enseada David havia descoberto alguns fatos sobre a área em uma visita à biblioteca de Exeter pois não confiava em usar o computador do Stars pra isso depois da ligação do Barry certo ele né tá certíssimo né e vocês estão percebendo um padrão né pessoas desaparecendo pessoas tendo avistamentos esquisitos as pessoas achando que as pessoas são loucas né então aqui a gente tem coisas muito parecidas então por isso que ele procurou o Barry também né por isso que ele foi atrás agora dos Stars Barry Barry liga pra ele conta tudo que aconteceu em Raccoon temos um padrão pessoas desaparecendo nas duas cidades né pessoas vendo coisas descobrindo coisas no caso os Stars e sendo chamadas de louca no caso dos Stars também né então aqui eles estão analisando os documentos do Trench tá gente o trecho isolado tinha sido uma propriedade privada por vários anos comprada por um grupo anônimo tá então esse trecho do mapa que eles estão analisando né havia um farol desativado na borda norte da Angra ó o farol aqui ó ó na capa na capa americana essa aqui é a capa original tá havia um farol desativado na borda norte da Angra em um penhasco supostamente perfurado por cavernas marinhas né então aqui ó tá deixa eu ver quanto nossa esse capítulo é longo pra cacete hein mas tudo bem tá tudo pão vamos seguir aqui gente o mapa de Trench mostrava algumas estruturas atrás e abaixo do farol que levavam a um pequeno pier na ponta sul do semicírculo aberto havia um limite em forma de V percorrendo a extensão da enseada do lado interno possivelmente uma cerca estava escrito Caliban Cove no topo em negrito em fonte menor logo abaixo se liam as palavras UMB pesquisa e teste ai que gracinha olha só pronto tá envolvendo a Umbrella por isso que ele tá aí né o terceiro papel que Trench havia apresentado era daquele que David não entendia havia uma lista pequena de nomes na parte de cima sete no total tem um nome conhecido aqui ó William Birkin e mais um nome inédito que é só nos livros né Tiffany Chin todos esses nomes exceto pelo Birkin são fictícios tá gente porque Caliban Cove nem existe nos jogos não que os jogos não que existam os jogos existem também mas são fictícios dentro do universo dos jogos ok imediatamente abaixo havia uma lista meio poética de tipos colocado no meio da página em uma rebuscada fonte caligráfica Jill o tinha pegado de novo e estava lendo com atenção olhou pra David com um meio sorriso no rosto só respondeu uma dúvida do Yuri por favor pode falar onde fica a cidade é longe de Raccoon bom levando em consideração que é uma cidade meio litorânea uma cidade costeira porque a região do Maine sendo uma região ali com a costa tanto que tem Caliban Cove deve ficar meio longe sim de Raccoon deve ficar meio longe porque o Raccoon é mais ali pra parte montanhosa pro centro-oeste dos Estados Unidos enquanto que o Maine o Maine é costeiro é mais pra costa mesmo quem gosta muito do Maine é o Stephen King as histórias dele se passam no Maine muitas histórias dele e aí a Jill vai responder não há dúvida de que a gente tem o mesmo Trent aqui o cara curte enigmas perguntou o David alguma ideia do que seja? Jill suspirou pesado olha um desses nomes estava no material que o Trent me deu William Birkin a gente concluiu que pelo menos algum dos outros pesquisadores nas instalações do Spencer então aposto que essas pessoas também trabalham para Umbrella Birkin pode não ter estado na propriedade quando foi destruída não reconheço nenhum dos outros só um minutinho gente só um segundinho aqui desculpa vamos seguir tá ou seja ela ainda né manja dos nomes ela lembra do nome do William Birkin que estava também nos documentos que o Trent entregou para ela né David assentiu procurei todos eles no banco de informações do Stars e não encontrei nada mas o resto é algum tipo de enigma Jill olhou de novo o papel franzindo o senho ao ler em voz baixa mais uma vez mensagem de Amon recebida série azul digite resposta para a chave letras e números invertidos tempo arco-íris não conte azul para acessar então aqui é algum puzzle que vai ser resolvido ao longo do livro tá então vamos seguir Rebecca tomou o papel dela quando Jill olhou pensativa para David muito do que Trent me deu parecia coisa aleatória mas algumas coisas estavam relacionadas com os segredos da mansão do Spencer o lugar estava cheio de ferraduras cheio de fechaduras com segredos e armadilhas talvez seja igual tem a ver com o que vocês vão encontrar ah merda todos se voltaram para Rebecca que estava com os olhos pregados no topo da página e o rosto sem cor encarou David como expressão de desespero ansioso Nicholas Griffith está na lista Griffith nossa que nome difícil vou chamar de Griffith né gente Nicholas Griffith está na lista David concordou sabe quem ele é ela olhou ao redor para os outros com o rosto jovem abertamente estressado aham só que eu pensei que ele estivesse morto foi um dos grandes um dos homens mais brilhantes que já trabalharam com biociência novamente voltou a olhar David com expressão cheia de terror tipo deve ter ouvido falar sei lá na faculdade né tipo caras que escrevem livros caras que publicam pesquisas que são premiadas né gente então a Rebecca deve ter ouvido falar desse cara na própria faculdade né e aí ela vai falar se ele está com a umbrella a gente tem que se preocupar com muito mais do que um vazamento do vírus T ele é um gênio no campo da virologia molecular e se as histórias forem verdadeiras também é totalmente maluco gente eu vou fazer o seguinte tá a gente ainda tem mais duas pagininhas aqui mas eu vou deixar para a gente ler na próxima semana tá bom no próximo Data Club daí a gente lê mais uma metadinha do capítulo 3 depois a gente pega para ler uma né para ler o capítulo 3 e de repente o resto do capítulo 3 e o capítulo 4 completo tá porque os capítulos aqui são muito longos e tem muita informação tá então eu vou parar até aqui tá bom e aí vou deixar vocês então cozinhando com essas informações beleza beleza tchau tchau Obrigado.